Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui o professor Juan Fernandes com mais um vídeo de geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre os movimentos ambientalistas no Brasil. A gente tem um vídeo falando sobre as conferências, sobre os debates internacionais a respeito do meio ambiente, mas é muito importante que a gente fale sobre essa pauta aqui no nosso território. Bom, a gente tem aqui nesse primeiro momento o Código Florestal Brasileiro de 1934, onde esse código vai ser criado principalmente a partir de uma perspectiva de uso do meio ambiente em relação ao Sudeste. Lembrando que o Sudeste, dentro do processo de desenvolvimento econômico brasileiro, processo de desenvolvimento de atividades econômicas dentro do nosso território, ele vai ser altamente degradado. E aí, lá falando sobre Mata Atlântica, sobre o impacto ambiental, o impacto econômico, o impacto das atividades econômicas dentro do bioma de Mata Atlântica, lá quando a gente fala de biomas, de domínios morfoclimáticos brasileiros, a gente já discutiu um pouco sobre isso, mas é importante a gente saber que essas atividades econômicas, elas degradam muito esse espaço natural litorâneo brasileiro, e principalmente no Sudeste, por conta da crescente urbanização, por conta das atividades agrícolas, por conta da atividade industrial. Então, esse impacto vai ser pensado, é claro, vai ser pensado num amplo aspecto do Brasil, mas principalmente sobre o que estava acontecendo no Sudeste. A gente vai ter ali, dentro desse Código Florestal, a criação da chamada quarta parte, que significa dizer basicamente o quê? 20% dos imóveis com cobertura, eles deveriam preservar a sua cobertura de mato original. Ou seja, mesmo imóveis privados, eles deveriam conservar 25% da sua cobertura natural, original. Então, se uma pessoa produz, ela tem ali um latifúndio, ela tem uma área para atividade agropecuária, e essa área tem vegetação, uma cobertura vegetal de mata original, essa mata deveria ser preservada. A gente tem, dentro dessa mesma abordagem ali, a criação do Parque Nacional de Itatiaia, em 1937. Lembrando, o Parque Nacional de Itatiaia não foi um pioneiro dentro dessa ideia de criação de parque natural. A gente já tinha Yellowstone, por exemplo, nos Estados Unidos, no final, que foi criado no final do século XIX. Beleza? Aqui eu tenho, vocês estão vendo ali a imagem desse parque nacional, ali a posição geográfica dele, só para vocês terem uma noção, basicamente. Então, a gente tem o primeiro Código Florestal Brasileiro, datado de 1934. A gente vai ter uma pauta muito importante que vai acontecer ao longo do século XX, que é uma lógica de desenvolvimentismo versus meio ambiente. Então, a gente vai ter uma grande quantidade de políticas, por exemplo, que, dentro dessa pauta de desenvolvimentismo, vão deixar o meio ambiente um pouco de lado. Então, por exemplo, quando a gente pega a integração do território feita por JK, por exemplo, com o rodoviarismo, a gente já tem ali uma mudança de paisagens do nosso território. A gente também tem áreas que, até então, eram ocupadas por povos tradicionais e que eram mais isoladas, população ribeirinha, população indígena. Essas áreas já sendo mais conectadas ao território nacional e também impactando o convívio dessas comunidades com o meio ambiente. A gente vai ter a Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA, Gestão de Normas para a Conservação do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável dos Recursos Naturais, sendo criada também, dentro dessa mesma perspectiva. A gente tem, de 75 a 88, uma pauta muito importante ali, do famoso Chico Mendes, onde o Chico Mendes luta por uma preservação da natureza. A pauta do Chico Mendes é uma pauta em relação ao trabalho, mas também do meio ambiente. A pauta do Chico Mendes vai ser uma pauta também de reservas extrativistas, onde essas reservas vão ter, basicamente, o que a gente chama de uso sustentável, onde os seringueiros vão poder extrair a matéria-prima, mas pensando no meio ambiente e essas reservas extrativistas de posse da União, de posse do governo federal. A gente tem a Constituição de 88 como um marco muito importante dentro do nosso debate do meio ambiente. Lembrando que, embora a gente tivesse pautas sobre o meio ambiente ao longo do século XX, se a gente for pegar todos os governos, eles tinham essa pauta a respeito do meio ambiente, a gente vai ter a Constituição de 88 como uma obrigatoriedade do poder público. Então, a Constituição de 88 vai pontuar uma obrigatoriedade do poder público, mas também do coletivo como membros preservadores do meio ambiente. Então, isso é fundamental. O coletivo e o poder público, agora, eles são responsáveis por preservar o meio ambiente. Ao longo do século XX, anterior à Constituição, a gente vai ter pautas de preservação muito mais focadas no que diz respeito às ONGs, às organizações não governamentais. Então, as principais manutenções dos espaços naturais vão ser feitas por ONGs. É claro que a gente tem algumas secretarias, como a Secretaria Especial do Meio Ambiente, mas, de fato, as ONGs vão exercer uma grande atuação ali. A gente tem um Sistema Nacional de Unidades de Conservação sendo criado. Esse Sistema Nacional foi criado em 2000. É claro, vai existir, na prática, desde 1979, ali dentro dessa abordagem ambientalista, que eu já falei, que vai ser proposta pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que já foi instinto. Mas ela vai ser criada, esse sistema, de fato, vai ser criado nos anos 2000, no ano de 2000. Dentro desse sistema, é muito importante que a gente saiba, galera, que esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação é um sistema altamente rebuscado. O Brasil tem uma pauta muito bem consolidada de debate sobre o meio ambiente. Mas, é claro, a gente tem problemas com fiscalização, com órgãos fiscalizadores, com tecnologias de fiscalização. Quando a gente fala, por exemplo, da região amazônica, a gente tem problemas com fiscalização dessas áreas, principalmente áreas de florestas mais densas. Mas o nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a legislação dele, é muito mais avançado do que diversos países no mundo. Esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação vai incorporar ali, né, as unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação e uso sustentável. As unidades de conservação de proteção integral são, basicamente, as unidades que vão visar a preservação, beleza? Então, a gente vai ter ali, por exemplo, um uso que vai ser muito mais para pesquisa, a gente vai ter alguns parques que vão permitir visitação, mas a gente não pode alterar o meio ambiente, a gente não pode extrair recursos. Então, esse ambiente, ele tem que ser preservado. Já a Unidade de Conservação e Uso Sustentável, a gente tem uma ideia de manutenção desses espaços, mas onde o ser humano pode utilizar determinados recursos de maneira sustentável, perfeito? Então, a gente tem essas duas diferenças. Bom, a gente tem aqui o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, tá? Muito famoso o ICMBio. Vai ser criado em 2007, tá? O ICMBio, ele tem como responsabilidade ali programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação do meio ambiente. E também tem como função ser uma polícia ambiental, mas é fundamental que essa polícia ambiental é para unidades de conservações federais, tá? Essa política de fiscalização, ela é feita em âmbito federal, em âmbito estadual e municipal, então não esqueçam disso, tá? Esses órgãos, eles têm que estar alinhados para que esse policiamento seja eficiente, perfeito? Então, o Instituto Chico Mendes, ele vai ter uma capacidade de organização, de planejamento e de fiscalização em aspecto federal. A gente tem o Código Florestal de 2012, né? O Código Florestal de 2012, ele vai pôr para a gente aqui uma pauta muito importante, né? Porque ele vai flexibilizar algumas legislações ambientais. Então, por exemplo, a utilização das matas ciliares, né? Das matas próximas aos corpos hídricos, tá? Elas vão se tornar, elas podem ser utilizadas agora de maneira mais próxima das margens dos rios, tá? Então, a gente vai ter uma redução desse distanciamento de área para fins econômicos, tá? Então, ali a gente tem um debate muito grande, onde os ambientalistas acreditam que o Código Florestal, ele vai ser um código que vai ser um retrocesso dentro da pauta. de desenvolvimento sustentável, de preservação do meio ambiente, e a gente vai ter os produtores alegando que esse Código Florestal vai impulsionar, tá? As práticas agrícolas, as práticas agropecuárias dentro do nosso território. Então, a gente vai ter essa relação, essa política, né? Esse debate político antagônico ali. Perfeito, galera? Então, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.